Música Boa pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ter mais um vídeo vlog E hoje começamos mesmo com mais uma sessão fotográfica Por isso, já sabem, vejam o resto do vídeo Música It's only you when it matters Don't you care about me at all Is this love in the gutter Or will we pick ourselves up tonight And I thought that we could fly so high And I was so wrong Don't need someone bad like you Sticking to my heart like a tattoo Don't need someone bad like you Sticking to my heart like a tattoo Pessoal, não deu para fazer paragens durante o vídeo E por isso não consegui fazer durante a sessão umas paragenzinhas para ir falando convosco Mas o que posso dizer Estivemos a fazer a sessão da Débora Quem é a Débora? A Débora é uma marcadora e cabeleireira Estive a fazer as fotos promocionais dela Em breve irei disponibilizar a página oficial dela porque isto tem um processo aqui que estamos a preparar A Débora vai começar a aparecer um bocadinho mais nos trabalhos Por isso estejam atentos aos próximos vídeos de making of Depois ela vai estar presente E claro Não podia deixar de acabar este vídeo com algumas imagens Por isso pessoal Vou deixar aqui algumas fotografias tiradas no caminho para casa hoje Espero que gostem Já sabem Esmaguem com o like Partilhem Comentem E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo